Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite em uma boate aqui da zona sul A dor do amor é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul E quando a noite vai se harmonizando no clarão da lora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi mora Fecharam-se as portas, sócio de novo, tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui da zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul Sai de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembrar sequer Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui da zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul Aô, garçom Tchê, tchê, tchê Bora aqui, ó Se liga nessa história maravilhosa Garçom Garçom Aqui nessa mesa de bar Você já cansou De escutar Centenas de casos de amor Garçom Garçom No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção, por favor Preste atenção Olha que história incrível Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Sua mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deixe no chão Aô, coração Vamos cantar esse hino juntos Essa música é cara do marido A minha mulher Quando eu digo que deixei De te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Solta a voz aí Vem, vem, vem E nessa loucura Eu tenho medo Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Eu não posso enganar Meu coração Eu sei, eu sei Eu tenho medo Chega de mentira De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser Só quero, só quero Só quero ouvir você dizer Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Você me pede na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Cadê comigo, vai! Ainda ontem Chorei de saudade Ele era a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Me mata O ciúme Ainda ontem Ainda ontem Chorei O ciúme Me mata Por ciúme Tchê, tchê, tchá Paixão Oh, gente Alguém chorou aí, não?